Esse já é o terceiro dia do desaparecimento de Danilo Almeida de Souza, de 7 anos. A família tem recebido ligações, mas até agora nenhuma que ajudasse a encontrar a criança. A única informação que a gente teve dele, né, que ele estava num setorzinho aqui perto, né, ontem à noite já por volta das 7 horas que a gente teve essa informação. Mas também nada confirmado, né, até agora nada confirmado. Drones e cães farejadores foram usados pelos bombeiros para procurar o Danilo nessa mata. Isso porque havia uma informação de que ele entrou aqui atrás de uma pipa. Até agora nada foi encontrado, por isso o trabalho dos bombeiros foi suspenso. Quem está à frente do caso é a polícia civil. Assim que tiver qualquer tipo de informação nova, irá nos repassar e nossas equipes estão prontas para voltar às atividades de busca em qualquer outra região que apareça os indícios necessários. A mãe está desesperada para encontrar o filho. Se alguém viu ele, ou se encontrou ele, que está com ele dentro de casa, às vezes ele não sabe dar informação de onde é que ele é realmente, e não tenha visto as imagens ainda, se estiver vendo agora, que me ligam, segurem ele aí onde está, me liga que eu vou buscar, que eu estou desesperada, né. Eu sou mãe, ele veio de dentro de mim, eu não abandonei meu filho de maneira alguma, nunca tive esse pensamento na minha cabeça de abandonar meu filho.